oi oi gente aí tudo beleza eu tô ligando mais uma gameplay para o canal WGames trazendo hoje America Truck Simulator estamos na versão 1.41 estou no mapa doméstico mapa reforma né galerinha atualizado 1.41 aí é estou aí com o nosso busão CMA do tiozão é rapaz com a pintura hoje do Laurão aí funcionando tudo direitinho galera lembrando que os links para download na descrição aí para vocês fazerem o download beleza tudo certinho 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 é rapaziada então vamos lá que quer fazer download aí desse busão que funciona no America Truck no Euro Truck Simulator tá galerinha é um monte de passageiros usando o Cristian Cardoso também que você não tem no Euro Truck tem no America Truck tá bom tudo direitinho link na descrição tô usando textura de asfalto também para o America Truck que eu achei muito top galera vocês vão ver a textura de asfalto achei muito legal dá um realismo um pouquinho mais realismo no asfalto ficou muito legal no piso aí vamos lá vamos pegar a carga estou deixa eu pegar o pessoal que eu caga não pego as passageiro né pego as passageiro aí fechar as portas aí muito bem muito bom muito bom muito bom muito bom é rapaziada então vamos lá galerinha estou com carga de passageiros diretores diretores na verdade saindo de Guanaceve é rapaz até é sargento Paspaquiaro Paspaquiaro acho que é isso mesmo e vamos lá vamos levar a galera aí vamos levar a galera almozão aí por dentro galerinha com essa moça bonita aí pegando carona só fica no celular e mais nada né é vexibuzão aí o tiozão game funcionando a 1.41 tá galerinha tá 1.41 todo bonitão rodando aí shop das galáxias gente lembrando que as pinturas tudo detalhado tá tá no vídeo de lançamento dele atualizado tá bom galerinha eu vou deixar o link na descrição para vocês fazerem o download aí dessas pinturas aí tem a greenwood e tem a school né aquela escolar em inglês inglês né gente essa é do asfalto também se vocês quiserem baixar a textura de asfalto eu tô deixando na descrição também aí pra vocês lembrando que é pela steam viu galera aí tráfico do tráfico do tráfico mexicano de jayze cat pro american truck vamos lá galerinha vamos viajando viajando aí bonitão aí pelo méxico é após levando carga de passageiros na verdade diretores né vamos lá hein vamos lá hein e achando pelo méxico com esse busão lindão do tiozão game hein pintura da greenwood feito pelo lauron e atualizado para 1.41 já gente o lauron aí né preparando a volta com canal total aí né galerinha deu uma pausa deu um descanso né galerinha resolvendo algumas coisas pessoais também a gente vai tá lançando muito vídeo aí por enquanto daqui a pouco a gente volta com as lives tá galerinha em breve voltaremos com as lives aí beleza então estaremos aí lançando downloads estamos atualizando as nossas mods galerinha ou fazendo vídeos e colocando aí pra vocês rapaz que curva fechada olha um pouquinho interna aqui né galerinha e esbarrei no veículo ali em foi mal hein moço vamos afundando os pés galerinha vamos afundando os pés galerinha pra gente ele chega hein vamos afundando os pés galerinha mas a gente ele chega em lugar nenhum Rapaz, olha Que curva Que curva São 86 vilas Que falta viagem curta né galera, não é uma viagem muito longa O que a gente vai estar fazendo ai Bem bacana né Espero que vocês curtam de montão isso ai viu Olha que linda essas paisagens aqui né galera Olha que linda paisagem galera Muito show galera Lembrando ai que o mapa reforma Que é o antigo mapa do México né galera Viva México, México Extremo E Mestre Map agora é um só Agora a reforma, mapa reforma galerinha Da pra download Na descrição ai tá bom galerinha Vocês clicam lá Faça o download pro America Truck Vocês rodarem ai, gente lembrando que eu to usando Também o Promods Canadá Tudo no mesmo perfil tá Aí embaixo você põe a reforma Aí embaixo você põe a reforma Acima você põe os links ai do Promods Canadá Né, o mapa Canadá ai do Promods Você pode fazer um mini combo ai né galerinha Um mini combo né Na verdade eu tô nem trazendo mais aquele combo gigante galerinha Eu vou ser sério Eu não tô trazendo mais A gente vai trabalhar só com esse mini combo Daqui a pouco sai mais DLCs no America Truck ai Tem duas DLCs pra sair já Né, tá só aumentando ai Daqui a pouquinho nós vamos ter um Baita de uma américa gigantona Eita trem bom E subiu ai Que curvas ai gente Olha as curvas aqui galera Um pouquinho interna ai Levando esses passageiros ali Pra brincar, pra brincar, pra brincar Alá Top hein Então galerinha, notícias do canal ai Pra vocês, tá O Lauro tá passando com as modificações Na vida que tá acompanhando já sabe ai Né, que a senhora LW Tá com o neném né Esperando o neném ai Chegando o neném em breve ai Então a gente teve uma mudança de endereço Mudança de um monte de coisinha Né galera, então a gente estamos Nos adequando ai também aos horários Né, porque mudou até ver os horários né galerinha Então eu tô estudando Um horário bacana pra fazer as lives Pra não Pra não deixar de fazer essas lives Mas a gente vai se adequar no horário ai Então eu espero, agradeço também a compreensão de cada um ai É, mas estamos em volta De setembro galerinha, estaremos de volta com força total no canal Tá bom? Então não perca, fique atento, setembro tá chegando hein Setembro tá chegando ai Vai ter os horários já fixados, tudo direitinho Se Deus quiser Vou estar divulgando os horários ai Tanto das gameplays quanto das lives É lógico que não vai ter live todo dia né galerinha Infelizmente não vou ter condição de fazer live mais todo dia Mas de duas a três vezes na semana com certeza vai ter live ai no canal Tá bom? De duas a três vezes na semana No fim de semana serão lives extras tá galerinha Que a gente vai estar combinando direitinho ai que dando eu não sei A gente vai combinar direitinho ai Opa mais um quebra molinha aqui Legal a placa de quebra molinha doméstica É um carrinho com a roda em cima da lombada Legal Deixa aquela carreta ir embora senão a gente acaba A gente acaba batendo né Mais uma pista siluosa ali a placa falando né Galera ai mas ta muito lindo hein Que que vocês acharam ai? Ficou legal essa textura de asfalto aqui Deu uma sensação bacana no asfalto rapaz Vamos ver o que vai suceder no pedaço aqui Vamos ver o que vai suceder no pedaço aqui Rapaz E vamos descendo hein galerinha Estamos descendo a serra agora Tudo que sobe tem que descer né Tudo que sobe tem que descer hein Mas é lindo o ambiente fala a verdade galerinha Muito lindo esse ambiente aqui vô Deixa o carro morrer Deixa o carro morrer Quando bater deixa o carro morrer Deixa o carro morrer E o carro ta indo embora E o carro folgado ta embora Te lembrando gente que os mods que eu citar ai não tiver no link vai no site laurovagner.com Na página do America Truck vai ter esses links lá ta bom Para download e tudo mais E falando em download gente Na página de caminhões da 141 em especial Eu to colocando somente caminhão rígido galerinha Porque o Lauro vai ta trazendo o vídeo também ai Para cagar rígido ai do caminhão rígido ta gente Para vocês brincarem ai É no America Truck também Então eu to divulgando caminhões rígidos que funcionam na America Beleza? E vamos subir na serra hein Vamos subir nessa serra Só a gente não chega lá né galerinha A gente não chega hein Ah ta bonita aqui galera Oh estrada bonita Gostei desse lugar aqui viu galera Estamos chegando também já né Apareceu no meu mapinha aqui em baixo já O carro lá atrás ta bem complicado também É bem intenso né Vamos lá né galera Vamos subir na serra aqui Tem como cortar a gente vai A gente vai subindo aqui Atrás dessa carreta lindona que ela na nossa frente Lembrando galera que o link que ta no vídeo do Tiozão vai cair no site do Tiozão Game que ta top site dele galerinha Tá muito top Eu espero que você escuta demais ai O site do Tiozão A nossa página da nossa página da Tiozão Vamos chegando ao nosso destino aqui galerinha Nós cheguei mesmo É cheguei mesmo Ô Ô meu né que a gente vai colocar os passageiros Vamos colocar a gente Parado a carga invisível A gente preferiu que ela carregue com mais segurança Olha que lindo buzão hein galerinha Top das galáxias Fala a verdade Muito top hein E aí E aí Aê menino hein Vamo lá passageiros Só vão descer todo mundo ai viu Prontinho galerinha Finalizamos a nossa Viaja aí Já chegamos com o destino com nossos passageiros Então espero que vocês curtam, hein, galerinha Lembrando que vai ter mais vídeos na América Truck também Além dos vídeos do canal que está voltando Tá, galerinha? Estamos voltando com os vídeos A pouco, aos pouquinhos Na medida do possível já vou gravando e vou trazendo Então fica muito conteúdo pra lançar, né, galerinha? Tá? Então uma atualização aí Das skins aí Do América Truck for CMA Do Tiozão Game, tá bom? A Green World também é escuta, galerinha Então vamos lá, vamos mostrar pra vocês a pintura? Vamos lá Deixa eu entrar aqui na constitucionária que é mais fácil É... vou acessar a constitucionária Vou aqui no busão do Tiozão Gamer Isso, personalizar É, galerinha, então tá aqui o busão Lindão, maravilhoso, olha que show de bola, hein Aí vocês veem aqui Pinturas, né, galerinha? Vai ter as pinturas dele Padrão, aquelas pinturas que a gente utiliza aí Do Eurotruck E se não procurar, galerinha, a logo aqui Da Green World Como eu não coloquei, galerinha, é... O que acontece? A Green World, você vai ter que escolher Você vai usar a Green World ou você vai usar a Skull? Eu tô usando a Green World agora Nesse exato momento, né? Se você trocar pra Skull, o que você vai fazer? Você vai baixar o skin da Skull também Você vai lá na pasta de mod Que eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Vou na pasta de mod Aqui eu vou te mostrar pra vocês Como é que vocês vão colocar a instalação pra vocês Lembrando que tem o som do Lauron também Que vocês podem estar baixando junto, tá, galerinha? O som do Lauron tá indo junto E aproveitando o embalo Aproveitando o embalo Não esqueça de se inscrever no nosso canal aí E deixar aquele like maroto Pra dar aquela força, hein, galerinha? Não esquece não, hein? Inscreva no canal, né? Deixa o like aí também Clica no sininho pra não perder nenhum conteúdo, beleza? Vou filtrar aqui só pra vocês verem aqui, ó CMA Beleza Então, vamos lá Então, galerinha, o que acontece? Eu coloquei a Green World como a prioridade máxima Se eu quiser usar a da Skull Então, eu vou subir a Skull Skull Acima do... não, aqui mesmo E abaixo eu vou descer Aqui Pra instalação, galerinha Faz de conta que eu não tô usando a Green World, tá? Eu escolhi a Skull Então, você vai colocar o CMA O pack de Skis que vem nele O Boost Skins do tiozão Ah, ele esqueceu do tráfego Ele teve um negócio de tráfego aqui, galera Eu esqueci de colocar, ó Deixa eu colocar Ele veio com... Com... aqui, ó Tráfego Isso, então CMA Tráfego Skins É a pintura da Skull No caso, se for usar aquela pintura americana Ou Skull ou Green World, tá? Você vai escolher uma das duas, né, galerinha? Ah, Laura, por que você não colocou? Eu fiz um packzinho Porque eu usei a Skidit pra fazer Tá bom, galerinha? Eu usei a Skidit pra fazer Por isso que deu duas pinturas diferentes, modos aí Tá? Mas se eu conseguir unificar Depois eu mando pra vocês Com certeza, tá bom, galerinha? Então, vamos lá CMA Esquece a Green World aqui embaixo Pronto Vamos colocar assim, ó Vou colocar assim, ó Pra vocês entenderem Pronto Aqui, ó CMA O tráfego Se for usar o tráfego Então, a gente vale pro Euro Truck também Tá bom, galerinha? Pack de Skins A skin, no caso do Euro Truck Você vai precisar de uma skin americana Você vai usar só assim A skin americana, né, galerinha? Então, você vai usar A skin americana no American Truck Se não for no Euro Truck Não precisa de usar A não ser que você queira usar Funciona também, Laura? Funciona A não ser que você queira usar E em cima é o som do Laurão, hein Que você pode pôr por cima Tá, galerinha? Eu vou deixar a Green World Porque eu prefiro a Green World Do que a Skull Tá, galerinha? Isso Tá, ok? Beleza, galerinha? Então, lembrando, galerinha Que o Laurão vai trazer Mais coisinhas aí Do nosso American Truck Também com os mods Do Tio Zão Atualizado aí Beleza? E lembrando também Que o Lauro vai estar fazendo O vídeo também Do Carga Rígida do Lauro Funcionando no American Truck Tá, gente? Trazendo pra vocês aí Com o caminhão rígido Tá, a gente vai estar trazendo Selecionando alguns caminhões Estamos testando já Então, eu vou trazer Um overdose de caminhões E mostrar todos pra vocês Vai estar no site Laurovagner.com Pra dar o vídeo Beleza? Então, tá aí Confirmar aqui o meu pedido Então, tá aí, galerinha Só isso E você entra no jogo E o jogo Vai abrir direitinho Então, tá? No mais Fiquem todos com Deus Eu vou ficando por aqui Um abraço E eu fui Valeu, galerinha Não se esqueça, hein Se não é inscrito Se inscreva Clica no sininho E também deixa aquele joinha E compartilha esse vídeo Pra dar aquela força Pro canal Então, valeu Fui